Tem cheiro de flor Boca pequena, sorriso de menina A luz do luar se reflete em seu olhar Na beira da praia o vento move a areia Apagam nas dunas os passos dessa sereia Eu alho de novo como que por encantamento Lamento o salvento, o som do mar a me embalar Você não disfarça nem esconde seu veneno Uma vez em seus braços qualquer um perde o juízo Se no chameco você dança de um jeitinho Colado o agadinho pro cabra se deter Pois no forró menina de Itaú Na sua pisada é como as dunas ninguém pode segurar Se no chameco você dança de um jeitinho Colado o agadinho pro cabra se deter Pois no forró menina de Itaú Na sua pisada é como as dunas ninguém pode segurar Tem cheiro de fulô e cor dessa menina Pele morena, cor de chambo me alucina Boca pequena, sorriso de menina A luz do luar se reflete em seu olhar Na beira da praia o vento move a areia Apagam nas dunas os passos dessa sereia Eu alho de novo como que por encantamento Lamento o salvento, o som do mar a me embalar Você não disfarça nem esconde seu veneno Uma vez em seus braços qualquer um pede o juízo Se no chameco você dança de um jeitinho Colado o agadinho pro cabra se deter Pois no forró menina de Itaú Na sua pisada é como as dunas ninguém pode segurar Se no chameco você dança de um jeitinho Colado o agadinho pro cabra se deter Pois no forró menina de Itaú Na sua pisada é como as dunas ninguém pode segurar Música 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 Legenda Adriana Zanotto